Como é? Olha o cava tem que ir para a boca da galeria mano Lá que tem os peixes vitaminados É que lá fica saindo um resto de esgoto e os peixes comem São os peixes vitaminados Recha não Que você come na oficina Essa aqui tu come de manhã com beijo e tu acha que vem da outra É do mercado não É do mercado, aqui no mercado Dizia que era do mercado, vamos comer lá mais não Eita porra Rapaz naquele dia tá rarrado hein meu Eita mas tá boa para pescados ó Essa área aqui é boa Pescadão profissional meu filho ó Daqui a pouco vocês vão ver Ele que inventou aquele programa Pesca e companhia Vamos ver agora Bora A isca do homem é especial Não pode se revelar Após esse aqui é o Alco Fábio Eita Valente Após esse aqui é boa para o Fábio A isca Após esse aqui é boa para o Fábio Após esse aqui é boa para o Fábio Cadê a isca ou A isca? Não pode se revelar E quando eu morei no Ceará eu comi demais esse aqui Ninguém sabe o que é Ninguém conhece não Ninguém conhece não Isso aqui com o Cuscurro meu amigo Após o pescavo era com o Gongo Obrigado.